Um pouco de surpresa E aí O que a gente tá sabendo inventar o nome pra jogo não, velho? Você vê, olha a criatividade do game, cara, pra você ter ideia Então, galera, é o seguinte, vamos dar início a essa bodega doida retardada aqui Como é que se sucede nessa banana? Vocês devem estar pensando, porque tantos vídeos em seguida 95 vídeos que nem chegaram aos 100 logs Pois é, galera, vai sair 3 vídeos hoje Vou passar a noite inteirinhas tirando vídeo Provavelmente vocês não vão ver hoje, vão ver amanhã Hoje são 26 de agosto, são 11h40 da noite Tá um brilho miserável aqui em casa Eu não vejo nada, só vejo as teclas azuis aqui do meu teclado E eu só vejo nada, mas é mó vo... a luzinha do modem piscando aqui É, meu modem é nem sem ditado, é um bagunço, tá devaixo da roupa ali Que eu dei um rolê, fique dando umas voltinhas aí pra... pra destravar aqui Pois é, galera, se vocês verem um lagzinho assim, mas vai ser de leve, porque estou compartilhando tela via Skype Com o Joe, senão eu não veria a bodega com bodega Pois é, e ele comentar assim, sem ver o game não tem tanta graça assim, e tem que tomar susto também, não é só que posso me ferrar não É... Então vamo lá, vamo ver aqui se se segue essa banana Baby blues, uga uga boy, como o Dizels é graça, né? Cucu jajá, eu quero o meu xinho tédio É mesmo mano, depois eu vou tirar foto do meu tédio pra vocês irem no tigrão Ai ai Porque eu tenho ursão, olha... Como todo game de terror, temos que achar, coletar coisas Você precisa achar 9... Vai, dá um rolê aqui Você precisa achar 9 ursos primeiros, alguma coisa assim Ele de uma vez pro lado Como que faz aqui? Sei lá Nem vi os controles, são muito retardados Muito, muito legal a sua parte Pelo jeito é que eu sou um bebê também Então é capaz de a gente... Eu me ferrar, que bonito Então vamo ver o que vai dar na bodega E também tá sem lag o compartilhamento? Isso é bom, isso é bom Ah, vai adiantar sim Vai ter... Acha 9 ursos tedes Tá, como que eu vou achar? Você vai ficar no quarto só, né? Sei lá velho O nosso bebê tá andando aqui, inclinado assim, tá ligado? Acho que ele chapou um pouco, tá ligado? É o bebê cachaceiro Assim mesmo, velho Aperta a tecla aí mano, vê? Que que foi? Tô e por bom na caixa É, oh Ei macumbada, essa porra Sou diggdoso, velho E por geral aqui, não tô nem aí É assim mesmo Não tem nada aqui, beleza Por enquanto aí tá rindo, já já tô aí vindo aí Caco, bebezinho que do mal, ele alcançou a moçaneta, isso é bom Calma aí que dá uma travada legal agora Nossa velho Olha Tá tranquilo Dá uma travada aqui Aqui o Batman e o Robin vindo Beleza aqui Bebedou Que é um golinho de cachaça aí pra nós tomar junto Não é, não bro Eu ando tombando, parece o bebê dos Teletubbies Ando tombando assim por ladinho Aí o que eu abro a porta Ihhh O discosso do abrir a porta Banheiro Tô no banheiro Cê vai achar alguma coisa no banheiro? Sei lá jovem Achar uma chave, serve Ah, serve Mas como pega a chave? A chave da corda da mamãe Cê nem leu a tradução do bolo Tenta aguardar uma mijadinha aí É a chave do... da... do corda da mamãe Agora dá uma largada geral Cê joga na... ele roda sem lag mano Às vezes ele dá uma travada Capaz de na hora do susto travar E o bicho ficar na tela Aí eu vou ser obrigado a dar um soco nela Aqui não travou não, cara Que tá de boa Não, mas é que é porque tá compartilhando, entendeu Aí fica meio bugado Caraca, caraca Dizem que cê joga aqui de terror Cê deu uma aflição aqui Eu tô chegando a nada Nessa... do... do bugueira louca aqui E eu vim pro agulha ali, mano Entendeu? Vamos adentrar aqui Eu vim pro agulha aí, véi Sala de mídia Deu uma largada legal Essa meia par... Nossa, mano, eu acho que eu sou tão pervertido Que a cadeira ali eu vim em forma de uma mulher e quatro Esse cara tá vendo é coisa com coisa, velho É um cavalo Porra Porra Por que eu não consigo passar pra cá? Empurra a cadeira, dá uns bicudos, né É, isso assim foi mesmo Cê quer um urso? Cê quer um urso? Cê quer um urso? O quê? G... T... Beleza, achei um urso Achei um urso Deixa eu passar daqui que já ouvi um barulho Não muito agradável, não Isso daí também vai ser tipo Slender, cara Quanto mais urso você catar, mais coisa vai aparecer, véi Pois é E aqui eu não sei o que que vai me atrapalhar pegar as coisas Tá escuro demais a terra, cara Eu não tô enxergando nada, mano Só tô enxergando um pontinho branco do meio do mouse, só isso É, isso aí sabe que eu tô chegando Mas cara, tem um... Tem um bagulho estranho, hein Tem uns números ali 39, vai diminuindo Tem uma poça no chão Hã? O quê? Eu vi um... Um inscrito aqui É Mais pro lado, mais pro lado Eu tô vendo, você não tá vendo, pô? Eu não, não tô vendo nada não Aí pra baixo Ah! Aí vai reto Aí tem uma poça no chão Cê mijou aí por acaso? Sei lá, cara Que loucura Mas enfim, vamo lá Continuar Nossa game Zinho aqui, não dá medo não Tomei nenhum susto agora, esse jogo não vai me dar susto É, véi Isso aqui não Daqui a pouco eu tô aqui cagando, gritando que nem... Tem uma porta bugada ali Achei mais um Boa Opa Veio o somzinho daqui, véi Eu ouvi um barulhinho estranho, hein Tem uma portinha ali BB Cachaceiro, cabuloso Ó, 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 ó Ele já foi Vamos pra cá Partiu pra cá porque aqui é uma caia sucesso Ou não, depende Ele tem uma porta ali Tem uma estatua ali Agora deu uma travadinha Tem uma cadeira inclinada que ela vai cair, quer ver? Caia 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 Vai, pô Eu tô mandando você cair, véi Não quer, véi Não quer cair não, então beleza Tá de boa na boa Ai Ai Caia Preciso de uma chave Vai ser caia de que? De chave Ai Ai Tio Desnecessário Oi Você viu o pelo do dedo, véi Que? Você viu o pelo do dedo agora Do nada o foggy se jogou no chão Pois então, cara É, né? Pra quem falou que não ia se assustar, né? Hã Começou bem já Acho que mais um ursinho Ted aqui jogado no chão Não é um tênis É um tênis, cara Como você confundiu um ursinho com um tênis, mano? Que porra Que porra é? Ah, achei aqui Era assim mesmo No meio do lixo Caraca, eu tô vendo nada desse jogo, véi Já aumentei o brilho, véi Não... Não tô vendo nada Tem uma caixola aqui Ai Nossa, a caixa se jogou na sua frente Não, a caixa deu um pulo aqui, mano Caraca Tem um monstro aí dentro da caixa, véi Que desnecessário Tá piscando a luz Isso também é desnecessário Ai, caraca O quê? Caraca, véi Me arrepia todinho, mano Eu também Tem um troço voando ali, velho Na moral, tô com medo Outro Ted Achei outro Boa, garoto Agora as coisas começam a ficar mais complicada Achei mais uma chave Caraca, véi Eu tô arrepiado, mano Foi desnecessário com ele que eu vi agora Você tá vendo coisa além dos olhos de outras pessoas A caixa tombou Sozinha Pra você ver, cara Ah Ai, porra Vai assustar sua mãe, seu desganado Kio Tá vivo? Kio Kio Kio, maro Caraca 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 Mano Mano do céu, véi Sabe por que eu me assusto, véi? Porque eu grito Você grita e depois aparece imagem pra... Ai, capiroto Iiiiixi, véi Onde que ela... Caraca, véi Ô, peraí Ah não, houve um bagulho ali, véi Mano Prevejo que não é pra entrar aí, véi Sei lá, tem alguma coisa me dizendo isso O washroom Sai de dispensa Tipo, ou lavanderia Tem algo me dizendo que não é pra você tá aí É o tênis de novo Peguei alguma coisa aqui Algo me diz que é pra você sair daí rápido, cara Tô sentindo isso, véi 59 Ai, vou fechar o olho, véi Desnecessariado, véi Desnecessariado, tô falando besteira já Nossa, você ainda tá falando enrolado Três vídeos, dois vídeos de terror Dois vídeos em seguida, terceiro com esse, cara Isso aqui é o Ki Caraca, mano Foi desnecessari Acho que eu vou dormir, eu vou sonhar com o jogo Aí amanhã eu vou pra escola, vou... Vou tá com aqueles olhos estralados, véi Tá dando uma revizinha aqui no corredor Ai, 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 ai Bonequinho de voodoo ali na parede, né Travou aqui, ó Travou, calma aí Aí Uma cadeira bugada ali Ah, me diga que não é pra abrir essa porta, cara Não é pra você entrar aí, drento, cara O bebê voodoo apareceu aí, cara Ai, véi Caraca, mano Travou, travou Que houve? Caraca, velho Tô lusindo Tô lusindo... Tô lusindo Tô lusindo Tô lusindo Tô lusindo Tô lusindo Tô lusindo Agora travou de novo Ah, desculpa Não, é uma máquina de lavar Não, não Não Sai daí, sai daí, mano Apagou a luz e escorre Tá bugado? Não sei Travou 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 Prevejo uma mesa ali Kill, não vai dar certo, véi Tô lusindo Beleza, achei mais um ursinho aqui Boa Seis de nove, seis de nove Ah, agora a coisa começa a ficar séria, fi Pois é, cara Agora aparece até o Jeff the Killer na tela Tá louco, mano Por isso que cadáver apareceu, velho Caraca Meu cérebro deu uma volta no meu corpo inteirinho Deu até lag no cérebro aquela hora Achei mais um A tela ficou meio coisada, dá impressão minha Ficou meio coisada É que eu não sei... Cara... Já achei sete, falta dois ..... Eu nem vi você pegou no outro, tela bugou, velho Tava ali Yessx Em cima do lado da cômoda, mas achei Sete de nove Sete de nove, pro outro lado Falta dois Kill Falta dois Faltadio As cadeiras tudo caído aqui Sai daqui cadeira Veste o Picouda nas cadeiras aí e cala a sorte Eu sou um bebê, como eu vou dar uma Picouda? Ah... Atuzi Nossa agora tá arrepiado, filho Deu Você viu o que eu vi? Ai, velho. Ficou até uma lágrima no meu olho, velho. Sabe como que eu tô? Eu tô com a mão tipo assim pra rezar, tá ligado? Com os dedos no olho, mano. E segurando o microfone. Mano, eu tô... Eu não tô. Pagou a luz de tudo. Ai, meu Deus. Falta onde ainda que eu não fui? Você quer algum lugar? Sei lá, cara. O quarto da mamãe você não foi. O que é isso aqui? Sei lá, mancha. Menstruaram na parede. Caralho. Caralho, velho. Tá muito louco. Eu vi um... Um saibamã passando ali. Mano. Ô, travou, travou. Ai, cacirola. Ai, caraca. Caraca, caraca. Eu tô ouvindo barulho. Eu também tô ouvindo. Que aqui e ali, velho? Parece que tá empurrando... Ai, velho. Eu tô todo arrepiado, mano. Sério. E eu tô mais... Nossa, tô num medo aqui. Que isso, velho? Eu tô ouvindo um som meio estranho. Mano. De alguém empurrando alguma coisa. Olha lá. Ai, velho. Eu tô muito arrepiado. Velho, caralho. Mano. Tá dando medo do caceta jogar esse jogo aqui, gente. Não para de falar, velho. Caraca. Olha que desistiu de jogar esse jogo. Só não para de falar, velho. Que senão eu vou me cagar, mano. Vai, velho. Que barulho... Barulho de corrente, velho. Caralho. De novo. Nossa, que o do céu. Prevejo que não é para você estar indo aí, velho. You got caught. You got caught. Você foi capturado. Você foi capturado. Pelo quê? Não sei... Pelo quê, velho? Caraca. Tem como continuar, não tem? Vê aí. Tem um bagulho lá de continuar. Eu tinha que ter salvado, velho. Eu não salvei. Tem como salvar? Tem. Olha lá. Tem como salvar. Ah, tenta salvar de novo, mano. Vai pegando o cadocinho e vai salvando, mano. É. Agora já tá tudo, fi. Então tá, galera. Vou tentar mais uma vez aqui pegar tudo. E quando eu voltar com o vídeo... Espera um minutinho que eu volto com o vídeo. Beleza, galera. Vamos tentar agora pegar as nove páginas, né? Vou dar uma salvadela ali. Daquele jeito, saco o mé, né? Se não, né? Se não as coisas ficam daquele jeito. Tudo ruim. E dessa vez, vamos ver no que rola. E tentar pegar logo as nove páginas. Do urso ou nove ursos. Sei lá, mano. Vamos ver o que vai dar essa bodega doida aí. É a última tentativa também. Vamos ver. Ok. Em plena meia-noite dez? Pois é. Pra você ver como é que é. Aqui é ferro, mano. Pito de aço. Só que não. Até a hora que começaram a aparecer as coisas. Todo mundo fala que é petriado. Né? Jogo escuro. Eu não vejo nada em lugar nenhum. Eu muito menos. Porque dá uma travada. Urso. 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 Uma de nove apareceu ali. Vocês viram isso? Galera. Uma coisa é assim. Eu não posso dar... Eu não posso restartar porque vai bugar. Apareceu uma de nove? Apareceu uma de nove. Mas eu tô ligado onde tá todos os ursos. Então eu vou pegar lá rapidinho. No turbo. No modo turbo. No turbo. Updates. Vamos passar aqui. Dá uma dibreza. Dibreza. Dá um div. Não vou conseguir. Caraca. Essas cadeiras. Tudo na frente, mano. Sai daqui, cadeira. E dá um açúcar, né? Sai, mano. Caraca. Essas cadeiras aqui me atrapalham. Nossa, a cadeira desapareceu. Então vamos lá. A cadeira tá bugada aqui. Ah, beleza. Passou um troço aqui na boca. Não sei o que bota que tá ali. Que não conseguiu me assustar. E tá ali brincando ainda. Brincando de casinha ali ainda. Tu tá de brinquedos e fimido. Você tá de brinquedos comigo? Por que? Brinquedos com o que, cara? Nossa FPS caiu aqui, mas voltou. Nossa de boa. Eita. Tocou um monstro aí, você deve ter ouvido. Ah, lá. Passou um troço lá embaixo que eu ouvi também. Tá bugado. Eu não sei. Chega a mensagem no celular. De novo. Que isso, jovem. Monster. Um jogo monster. Que isso, jovem. Isso nem tá aí, Mai. Quer ver que bugou só a contagem? Pra você ver. Eu vou lá pro... Eu vou lá pro quarto da mamãe, né? Porque eu sei onde é agora. Você tava com sete. Então... Você pegou, Mai, um lá que deu um. Então são oito. Eu vi. Você tá no último. Ah, tá. Eu tô ligado. O que é isso aqui? É o pessoal da casa. Hã? É o povo da casa. Eu vazei no turbo aqui. Tô vendo as cabeças voando ali. Eu também vi. Pra cá. Rodoturbo. Dá uma salvadinha aí que eu porque qualquer coisa... Tá comendo, né? Tô escutando o som meio... Escutando. Tô vendo os bagulhos passando aqui no... No vazado aqui. Salva aqui. Eu dou uma salvada, Alex. Tá ali. Ai, caraca. Fui pego. Fui pego? Fui pego. Então, galera. É isso aí. Eu vou tentar de novo. Porque essa parte é louca, tá ligado? Então... Se vocês gostaram, deixa aí um like. Se você estiver vendo isso pelo Facebook, curta e compartilhe. Se você é novo no canal e está vendo meus vídeos agora, se inscreve aí. Vai ter novos vídeos. Novas atualizações. Vai ter gameplay. Vai ter especial logo, logo. Vai ter tutoriais. Vai ter... Coisas loucas. Vai ser muito interessante. Como... Vocês podem estar pesquisando no meu canal aí. É... Canela. E gelo e sal. Coisas legais. Então... Muito obrigado a todos que assistiram. Orangotango liga tchau. Adiós de novo. E... Fui! 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 Fui!